Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Fábio, eu tenho esse canal aqui, Vida de um Bom Baiano e eu falo tudo sobre o universo das plantas, mostro o meu quintal, as coisas que eu tenho aqui em casa falo sobre a adoração orgânica e todo esse universo mas hoje eu quero falar para você algo diferente que aconteceu comigo aqui para quem é amante das plantas, não resiste uma planta, não é verdade? e eu trabalho aqui, presto serviço no comércio da minha cidade e também no shopping e ao chegar no shopping, hoje pela manhã, eu me deparei com a exposição de plantas ali no shopping e para quem é amante de plantas, não resiste acabei comprando essas duas aqui, essa aqui é a orelha de gato, não sei se você conhece a orelha de gato e essa mandacarinha, se eu tivesse dinheiro, mais eu levava para mim, dá vontade de levar tudo então eu resolvi gravar esse vídeo rápido ali, chegando no shopping e mostrando aquelas variedades de plantas que tinha ali naquela exposição então se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu te peço, fica aqui com a gente se inscreva se você não é inscrito ainda, toda semana eu tenho bastante conteúdo aqui legal para trazer para vocês, tá ok? então vamos lá, vamos deixar de conversa, vamos diretamente ali naquele local que eu gravei esse vídeo para vocês, tá ok? bora lá pessoal, eu cheguei aqui, ó nessa exposição de plantas aqui no shopping aqui na minha cidade, Chapulevar cada coisa maravilhosa aqui essas violetas aqui, olha cada uma mais linda do que a outra olha que coisa mais linda certo? você que é a mãe da suculenta aí, vou mostrar para você também a suculenta ah, para quem gosta de plantas, isso aqui é o paraíso você chega num lugar desse, você não resiste como eu, né? eu não resisto nada disso aqui e já estou fazendo minhas comprinhas aqui já estou comprando as minhas vou mostrar aqui para você essas suculentas aqui, olha tem uns cactos olha que coisa mais linda tá vendo aí? tem esses musgos aqui, ó coloca aí nos comentários para ver se você tem os musgos alguma planta dessa aqui que você tenha ó, a Tiveria tá vendo? essa aqui é famosa, né? todo mundo quando tem suculenta procura logo essa aqui a Tiveria olha que cactos mais lindos, olha eita, rapaz eu não aguento ver uns negócios desses aqui não chegar aqui num lugar desse e não levar eu tenho que levar eu tenho que levar meus queridos eu sou fascinado por essas coisas olha alecrim aqui tem de tudo exposição muito bonita certo? aqui mais suculentas aqui, olha aqui está o lado das orquídeas, pessoal cada uma mais linda do que a outra rapaz, quem gosta de planta o olho chega e brilha você não consegue nem nem ficar parado num lugar desse olha que coisa mais linda vocês aqui, querido uma plantinha que talvez você não conheça essa árvorezinha linda aqui, olha isso aqui é a seriça conhece ela aí? deixa aí nos comentários olha que coisa mais linda aqui ela cresce você pode fazer um paisagismo lindo com ela você pode colocar no vaso aí que ela fica muito bonita ela já é bonita por natureza, né? mas ela fica muito linda quando ela cresce tem uma planta que eu gosto é a tal da renda francesa olha que coisa mais linda, olha a renda francesa, né? as samambaias eu amo também a renda francesa a renda francesa Prontinho pessoal vou ficando por aqui ó com as minhas belezuras aqui o meu cacto e a minha suculenta orelha de gato quero te agradecer por você ter ficado comigo até o final aqui e agora vou aproveitar a minha plantinha logo logo tirar mudas delas certo então um abraço fique com deus e até a próxima